E a Ariane, nós vamos começar Fando Cultura E nós vamos convidar agora a Dona Maria Adélia Para fazer a abertura do nosso sarau Bom dia a todas Muitas emoções, voltando de férias e já Chegando aqui no sarau já Que é uma riqueza grande aqui do nosso CIEJA Com todos esses alunos maravilhosos Eu digo que são os alunos mais lindos do mundo Eu amo muito tudo isso E com esse tema também de resgato histórico E cultural do povo brasileiro Não podemos esquecer nossas raízes Valorizar a cultura E respeitar todas as raças Todas as etnias Então é isso aí Bom sarau Vamos ao... Música 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 Vamos lá, vamos lá Música 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 Marias do Brasil, para homenagear todas as mulheres do Brasil e do Cieja, principalmente Sobre a lei Maria da Penha e o feminicídio Uma coisa que está acontecendo demais na nossa sociedade E que todos nós temos que nos impor para que isso seja sanado da nossa vida Então vamos apresentar para vocês a lei Maria da Penha e o feminicídio Então pessoal, vamos falar sobre a lei Maria da Penha Vamos falar da história da Maria da Penha Um momento de silêncio, por favor Maria da Penha, Maia Maria Fernandes, nasceu em Fortaleza, Ceará em 1945 É farmacêutica, bioquímica e fez mestrado na Universidade de São Paulo Onde conheceu o seu agressor Marcos Antônio, de origem boliviana Com quem se casou Em 1983, Maria da Penha foi vítima de tentativa de feminicídio Quando levou um tiro nas costas enquanto dormia E a deixou paraplégica Ficou quatro meses internada e após duas cirurgias, muito sofrimento Voltou para casa e foi mantida em cárcere privado durante 15 dias Quando então Marcos Antônio tentou eletrocutá-la durante o banho Maria da Penha lutou por justiça Durante 19 anos e seis meses Quando então conseguiu condenar o seu agressor Em 7 de agosto de 2006 O Lula da Silva Facionou a Lê 11.340 Música Não paga pra ver Porque o pai fica que é encaixada Nossa, malvado, esse cego na vida Seu moço se me der um barba Tá tomando a Maria da Penha Você não escapa O bicho pegou Não tem mais a banca De dar sexta fase Acabou Vacilou, tá na tranga Respeito ao final É bom e eu gosto Saia do meu pé Eu te mando lá e me mata Seu mané Mas pele mulher É onda de ovário Não gosta do artigo, meu bem Sai logo do armário Não vejo eu não sou Mulher de ficar escutando os colácios Aqui o buraco é